Onde a xereca me acordou da melhor forma Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Onde a xereca Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, com a boca na minha piroca O dia do franqueza, a porta não é de rota O dia do franqueza, a porta não é de rota O dia será que a minha cota não é de l'os forçar O dia será que a minha cota não é de rota